Eu voei pelo céu De tua boca Numa ânsia louca De amor e desejo Me perdi No espaço infinito Sentindo a loucura Do teu longo beijo Te inundei Com o mar do meu corpo Num desejo louco Que eu nunca senti Entre beijos, abraços, carícias E outras delícias Eu adormeci Quando voltei do meu mundo de sonhos Você tinha ido embora Senti meu coração morrer naquela hora Quando li o bilhete Que você deixou Adeus querido É chegada a hora Eu parto chorando Talvez algum dia Eu acabe voltando Pois a vida que levo Não é pra você Quando voltei Eu acabei do meu mundo de sonhos Você tinha ido embora Senti meu coração morrer naquela hora Quando li o bilhete Quando li o bilhete Que você deixou Adeus querido É chegada a hora Eu parto chorando Talvez algum dia Eu acabe voltando Pois a vida que levo Não é pra você Eu acabei do meu mundo de sonhos 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 Eu acabei do meu mundo de sonho